Pinto-me por post a story, tipo, a falar bem do país. A sério? Se é o quê? O que é que vocês estão a falar? Foda-se! Nem a área ir para a área só disso. Mas, o contrato é foda-se. Bem mais abusado que o do Ronaldo. É, muito mais abusado. Sabe o que é que o Ronaldo recebe por cada publicação que faz? Cada publicação, mano. Recebe 3 milhões. Mano. 3 milhões, mano. E o Messi recebe 2,3 milhões. Cada publicação que fazem no Insta, mano. São os influencers que recebem mais na app. Mano, imagina. Publicas a puta de uma foto ou ganhas 3 milhões. É isso.